2014 marca o centenário de um dos maiores nomes da arte gaúcha. Nós fomos no Cine Guion conferir a exposição panorâmica de Vasco Prado. As figuras humanas e os cavalos estavam entre seus temas preferidos. Muito produziu, principalmente, em bronze. A obra de Vasco Prado começa a ser rememorada no ano em que ele completaria um século de vida. Eu lembro a primeira vez que o pai falou que os modelos posavam nus. E eu era criança de 3, 4 anos e eu pensei nus. E anos depois eu estava nua, posando para ele. Era muito natural ver meu pai e a minha mãe nus. Tinha uma liberdade, sempre se enxergou de uma forma pura. Mas mesmo assim, em criança, outra pessoa imaginava, né, será? Então era estranho. E ao mesmo tempo, muito libertador, muito bonito. Posar, a partir dos 18 anos, eu continuei durante muito tempo. Foi uma escola, o ateliê, vendo o pai, vendo a mãe, posando para ambos, né? Vendo o traço dele, vendo essa brincadeira. Foi fundamental para o meu trabalho de atriz. A gente não podia deixar passar esse centenário, mas de jeito nenhum. A gente ensaiou o ano passado, em abril, tendo a pretensão, digamos, de dar um início para as comemorações que outros espaços culturais fizessem, digamos, a sua homenagem, né? Essa é a nossa homenagem, a maneira como a gente pôde enxergar Vasco Prado. E é uma homenagem, a começar pelo folder. O Vasco nunca teve um folder tão bonito quanto esse, né? A quantidade de obras significativas, né, que fez com que muitas pessoas se dessem conta do ineditismo dela, torna essa exposição realmente significativa. Nesta primeira exposição, no ano do centenário de Vasco Prado, nós podemos ver mais de 100 obras. São gravuras, pinturas, porcelana, tapeçaria e, é claro, muitas esculturas. Traduzir, por exemplo, uma exposição em obras, e principalmente em obras que se detêm ou que se possa ter acesso, é muito complicado. Então, nessa parte de papel, a gente está um pouco carente. A gente focou mais na parte de escultura, que é o terreno fértil do Vasco, né? Então, ele, como artista, é desnecessário dizer que é um dos grandes artistas, não só gaúcho, mas nacional e até internacional. Ele tem um prestígio fenomenal fora do Brasil também, através de exposições e acervos reunidos nessas entidades internacionais. Natural de Uruguaiana, estudou na Europa e foi um dos fundadores do Clube da Gravura em Porto Alegre. As pessoas são muito apaixonadas por arte. Isso aí vai um recado, por exemplo, para as pessoas que detêm espaços nesse terreno, né? Que deveriam se inspirar nessas pessoas. A arte é uma atividade de compartilhamento, embora muitas pessoas não entendam assim. Parece que é uma coisa de posse. Através do guion, por exemplo, a gente aprendeu a sentir a emoção das pessoas ao apreciar determinada obra. Então, a reunião desse acervo, a solidariedade das pessoas que colecionam essas obras, foi extremamente importante para a gente. Ele é de 1914, ele foi para a França, ele estudou com mestres franceses, ele viu as esculturas do Rodin, foi várias vezes no Louvre, ele viu o Picasso, ele conviveu com essas pessoas. Nesse ano do centenário, embora o Poder Público, nem a Prefeitura, nem o próprio Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do qual ele foi diretor, ainda, quem sabe, pode vir a fazer alguma coisa, é importante que uma exposição do Carlos Schmidt, que vem do cinema, o Carlos que tem nessa bagagem de agitador cultural, o Carlos é jornalista, tem uma cultura geral vastíssima, coleciona Vasco Prado há anos. Eu acho que é a semente que vai ficando aí, para a gente poder fazer relação entre o passado, o presente e o futuro. Seguindo com artes plásticas, duas concepções diferentes sobre a fotografia dão origem a duas mostras na Galeria Amascate. Tem jovens fotógrafos e um médico cirurgião. Vamos conferir. Nove jovens estudantes de fotografia foram selecionados pela curadoria do Estúdio Barraco para expor pela primeira vez em uma galeria de arte. Eu tenho um outro trabalho, trabalho com eventos e tal. Essa é uma parte das minhas imagens que eu faço, uma produção autoral mesmo, e nunca imaginei que ela ia ter o resultado que está tendo. Então, para mim, eu estou muito feliz. A sensação é ótima, é uma coisa que eu não estava esperando, é aquela sensação de trabalho bem feito. Cada um participa com um trabalho representativo de sua produção. Eu busquei traçar a rota do erótico através das coisas do dia a dia. Então, eu fiz um trabalho sem produção nenhuma, são fotos bem só com a câmera mesmo. Foi uma cena no momento. E todo o meu projeto é feito com fotos dessa coisa do dia a dia. Eu fotografiei alguns colegas de trabalho, alguns familiares nesses ambientes, porém em poses ou com elementos que podem fazer com que o observador erotize a imagem. É justamente esse o gatilho das fotografias. Que nem aqui, pode ser uma dona de casa, mas pode ter outras interpretações. Daí vai da bagagem do observador. Essa é a proposta do trabalho. Tem toda essa história por trás da imagem, que na hora que eu fotografei ela, justamente pensei em Ian Kurtz e o nome da obra, Control, por causa exatamente disso. Por causa das linhas, a própria corda lá em cima, que foi a forma que ele se matou. Então, foi mais ou menos isso. Tem outras questões também interessantes nessa imagem, que é com relação à própria luz da imagem. Que, para algumas pessoas mais críticas também, eu acho que é interessante ressaltar que tem uma luz completamente dura na imagem. Foi feito, provavelmente, através da luz, você pode ver que foi feito em torno de meio-dia, onze e pouco. Você tem todas as características que você pode analisar da imagem. Uma menção também a Eduardo Hopper. Eu considero o meu trabalho, ele é relacionado à minha escrita. Eu considero um poeta, antes de ser até fotógrafo. Então, eu tento trazer a visão poética sempre para todos os trabalhos que eu tenho feito. E temas como o amor, tentar entender as coisas que acontecem, por que estamos aqui fazendo uma coisa e depois estamos fazendo outra. Essa coisa é sempre mutável do ser humano. Sim, na verdade, essa foto faz parte de um projeto que eu estou desenvolvendo já faz um tempo, que é o nome do projeto, é o que o seu quarto diz sobre você. Que eu vou na casa de pessoas e acabo fotografando elas nos seus quartos. Vamos dizer, é um ambiente natural, é um ambiente íntimo. Para o espectador ter uma ideia de como é que a pessoa é, qual é as características dela através do quarto, se ela é uma pessoa mais alegre, se ela é uma pessoa mais musical. No primeiro andar da Galeria Mascate, outra exposição fotográfica. Mas nesta, não era o fotógrafo que estava em busca da perfeição. Aqui podemos ver fotografias laborais que registram o antes e o depois de pacientes que passaram por intervenções estéticas. Na verdade, o tema já nos interessa muito. Eu e a gente sempre, pela manipulação da imagem com o Photoshop, a idealização das modelos, de sempre ter que estar com a cara completamente lisa. E que isso tem como consequência essas pessoas que às vezes ficam praticamente bonecos. E que as modelos não são dessa maneira na vida real. Então, eu e o Réio a gente conheceu esse médico, o Dow, que ele usa como nome artístico, porque ele não assina com o nome verdadeiro dele para não fazer publicidade para o trabalho dele. Ele entrou, o Dow é o artista da história, o alter ego dele. E a gente conheceu ele, ele estava mostrando as fotos, mostrando o trabalho dele. E a gente viu o potencial que tinha nos retratos que ele estava mostrando. As diferenças de expressão que tinham nas fotos antes da cirurgia, depois da cirurgia. Nas pequenas modificações que ele fazia, na verdade, nos procedimentos dele. Que eu acredito que até é menos do que os fotógrafos utilizam, na maioria das vezes, no tratamento do Photoshop. Então, a gente achou uma boa discussão para colocar na roda de até que ponto essa busca pela beleza e essa busca pela composição que tem na fotografia, todas as regras fotográficas que tem, que devem ser seguidas ou não. As fotos do médico, colocadas em uma galeria de arte, visam provocar um efeito de contraste. Todos os personagens estão se olhando como se fosse num espelho, o antes e o depois. Mas a gente não deixa claro o que é o antes e o que é o depois, para as pessoas tirarem suas próprias conclusões. E ver qual que ela acha mais interessante e realmente questionar e instigar. Que ele mesmo questiona. Que tem muitos pacientes que ele coloca que, às vezes, vão fazer uma intervenção estética com ele e ele fala que não. Que ele não vai fazer porque a pessoa não precisa. Então, ele deixa esse questionamento aqui também. O programa de hoje termina aqui. Para encerrar, vamos ficar com a música de Luiz Melodia. Lembrando que o cantor vai estar em Porto Alegre na próxima quinta-feira. Tchau, até a próxima.